Olá, começa daqui a pouco a cerimônia oficial em homenagem ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Vamos voltar ao vivo ao estádio Soccer City em Joanesburgo. Milhares de sul-africanos aguardam o início da cerimônia. Eles cantam e dançam à espera do início das homenagens. Líderes de todo o mundo confirmaram presença e muitos já chegaram ao estádio. A presidenta Dilma Rousseff está na África do Sul. Essas são imagens gravadas há pouco. A presidenta chegou há pouco ao estádio Soccer City e logo mais ela vai fazer um discurso representando os países da América do Sul. Na cerimônia haverá homenagens de amigos de Nelson Mandela, familiares, organizações internacionais e líderes estrangeiros. Madiba, como era conhecido, morreu na quinta-feira aos 95 anos de idade. Então essas são imagens da presidenta Dilma Rousseff. Ontem, na rede social Twitter, a presidenta Dilma afirmou que é uma honra poder reunir os ex-presidentes para as homenagens a Mandela. A presidenta viajou acompanhada do ex-presidente Lula, Fernando Henrique Cardoso, também do ex-presidente José Sarney e de Fernando Collor. E ela disse que o exemplo do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, guiará todos aqueles que lutam por justiça social e pela paz. Então logo mais a presidenta Dilma Rousseff fará um discurso nesta cerimônia em homenagem ao ex-presidente Nelson Mandela, que é considerado um ícone mundial na luta dos negros pela igualdade de direitos na África do Sul. E também foi um dos principais responsáveis pelo fim do regime racista do Apartheid vigente no país entre 1948 e 1993. Então logo mais começa a cerimônia em homenagem ao ex-presidente da África do Sul. Muitas pessoas aguardam o início da cerimônia, muitos sul-africanos e também autoridades que já chegaram ao estádio, entre elas a presidenta Dilma Rousseff. Nós podemos então voltar a qualquer momento com outras informações sobre as homenagens a Nelson Mandela. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto